E aí, pessoal? Para as pessoas que não me conhecem, eu sou o Rito. E para as que me conhecem, ah, eu não sei de falar o cu. Hoje trazemos um vídeo muito diferente, como sendo dezembro, dia 25 de dezembro. Queremos mostrar mais a nossa solidariedade. Continuando com um amigo aqui, Gerson, o vídeo de hoje não será pegadinha, mas será um gesto solidário em que nós iremos dar aos nossos irmãos alguns tics. Não temos muita coisa para dar, mas só para mostrar que existem pessoas com bom coração. Não é porque faremos isso por sermos melhores, mas queremos o melhor para aqueles que são moradores de rua. Não temos muita coisa, mas o essencial é isso que vamos dar. E durante o vídeo poderão acompanhar tudo aquilo que acontece com as pessoas que moram na rua e como é que será essa experiência, porque é pela primeira vez. Estamos acostumados a fazer gestos de pegadinhas, vídeos de pegadinhas, mas hoje trazemos algo inovativo. Para acreditar que vocês vão gostar. A tia Elisa é uma das pessoas que encontramos hoje, que podemos ajudar. Vimos a tia aqui na baixa apanhar garrafas, então nós queremos ajudar com o pouco que nós temos. Eu tenho um problema de vista, que foi fazer a operação. A empregada doméstica não consegue passar roupa por sempre, então eu preferi fazer isto. A senhora deve ficar feliz, porque a vida é má, mas temos que rir, não é só mesmo? É verdade. Temos que ficar felizes, porque é o tempo de felicidade agora. Sim, sim. A senhora deve ficar feliz, que é o tempo de felicidade agora. A senhora deve ficar feliz, que é o tempo de felicidade agora. A senhora deve ficar feliz, que é o tempo de felicidade agora.